Condizente Timor-Leste se participa a evento internacional TOLU e a tempo Bada Acne Lara. Modalidade com a Federação Karateiro Timor-Leste, possibilidade de se participa no Campeonato Belo Open no Setengara Timor KNTT e a Fulano Outubro. Além do Campeonato Refere, o calendário se alou durante o Loro Nhat, a Rua e a Loro Nuno Racing Hat e a Loro Nuno Racing Hit no Fulano Outubro. Liderança a Federação Karateiro Timor-Leste, a tua informação é baseada em que participa no Simpósio Hotema Mudança Mentalidade Jovem Desportista Sira, Hotema Mudança Mentalidade Jovem Desportista Sira, na Belaia Salão CNE, a linha Lariguto finaliza. Tuir Filmino Suárez retou no convite em Rússia e Indonésia no Setengara Timor, Cabo Pati Belo, onde participa no Campeonato Belo Open e a Fulano Outubro. Dias, obrigado pela oportunidade. Depois de nós, eu participo em eventos ASEAN Games e a Ránsula China. Depois de nós, eu retou no convite em Rússia e Indonésia no Setengara Timor e Cabo Pati Belo. Nós temos o convite em Rússia e Indonésia no Setengara Timor-Leste, em Rússia e Indonésia em Rússia e Indonésia no Campeonato Belo Open. Belo Open é a Rússia e Indonésia no Setengara Timor-Leste, em Rússia e Indonésia no Setengara Timor-Leste. Nós estamos convite em Rússia e Indonésia no Setengara Timor-Leste, em Rússia e Indonésia no Setengara-Mare, em Rússia e Indonésia no Setengara Timor-Leste. Nós participamos no Campeonato Belo Open e a Fulano Outubro, dia 24 de Outubro e 27 de Outubro 2023. Liderança no ato, atleta se compete e tornei ide-ideak na classe Há hugo se idade 3 anos e idade Ruanulú Racing A gente tem garantia que a gente tem medalha A gente tem que ter uma medalha A gente tem que ter uma medalha A gente tem que ter uma medalha E a gente tem que ter uma medalha A gente tem que ter uma medalha E a gente tem que ter uma medalha E eu falo que é final Mas só eu dei final Eu ainda não consegui ter uma medalha Então eu estou no quarto lugar Oinsegrat o feto humano, então será senhores fetos humanos, inclui o cata ou os juros. A cidade é a classe, não é barra clã lima. Começou-se 8 anos, mas estou 28 anos. Não é clara, depende de sua classe, mas agora o problema é que a atleta barra, a maioria, é que se recebeu com o passeporto, então o valor é o passeporto, mas o mate tem, então a minha designa é que a cidade é o passeporto mate, a minha cidade é o Ministério da Justiça, e a total carinho para que a competição seja o campeonato. Entretanto, da UNE, Federação Karate Timor-Leste, preparou na atleta Seleção Naintolo, onde participou em jogos internacionais, a ASEAN Games NB-C-Alau e a Hangzhou Sina Fulanae. David Gonçalves, Xiamen.